Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vou te, vou te trazer pra mangueira Vou te arrastar pro beco Você que é o taruco branco Ou você que é o taruco preto Toma! Que é taruco, que é taruco 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 Quem tu vai te empurra? Essa é sete centas por minuto Só eu facerig Essa é sete centras por minuto De setas por minuto O DJ de tatarugo O net de tatarugo O black de tatarugo E os pretinhos do morro De burra tudo O DJ de tatarugo O net de tatarugo O black de tatarugo E os pretinhos do morro De burra tudo Vem que o pai te fuda tudo Vem que o pai te fuda tudo Toma Que é tarugo Que é tarugo Que é tarugo Vem que o pai te fuda tudo Vou te trazer pra mangueira Vou te arrastar pro beco Você que é o tarugo branco Você que é o tarugo preto Toma Que é tarugo 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 Vem que o pai te fuda tudo É sete centas por minuto Nasca sem play É sete centas por minuto Nasca sem play Nasca sem play O DJ de tatarugo O net de tatarugo O black de tatarugo E os pretinhos do morro Ha ha Te empurra tudo O DJ de tatarugo O net de tatarugo O black de tatarugo E os pretinhos do morro Ha ha Te empurra tudo